Olá, seja bem-vindo mais uma vez a uma live, a essa live abençoada e quero já ter o prazer de estar entrando no seu lar para abençoar sua vida através de cada canção, que você possa agora pegar sua poltrona ou ficar de pé, fique à vontade se você estiver enfermo, doente, tome posse, levante as suas mãos, amém? e seja abençoada por essa live, isso é uma realização do Governo do Estado, através da Fundação Cultural do Pará Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, soprar-te sua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Oh, que deixarás noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito ousado, amor de Deus 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 Sinta-se abraçado por esse amor Pelo amor de Deus, que é um amor ousado O amor que supera, o amor incondicional Aleluia Glória a Deus Louvado seja teu nome, Senhor Aleluia Senhor, vem aqui a tua alma, não sei como tu estás nesse momento Talvez você esteja com a alma perturbada, com a alma abatida Mas não abate a tua alma, o Senhor é contigo Toma posse desse louvor pra tua casa, pra tua família, pra tua alma, pra tua vida Aleluia Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aquieta a nossa alma Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que defender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Do que você me diz Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Eu não me chama pra perto Eu não quero mais fugir Eu não quero mais fugir da tua vontade Do teu amor Do teu amor Do teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão o amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me assegurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem Aquela minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto só Sozinho eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso Mas meu coração é teimoso demais Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Pois sei que não é teimoso demais Pois sei que vender é como viver Me segura Me assegurando Me assegurando Me assegurando Me assegurando Senhor Ah Aquenta minha alma Senhor Aquela minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto só Aquela minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama, Senhor Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Só uma realização do governo do Estado Juntamente com a fundação cultural do Pará Que o Senhor possa ter aquietado a Tua alma com esse louvor Que louvor abençoado Que louvor maravilhoso E essa bondade do Senhor Ela nos cerca por todos os momentos de nossas vidas Aleluia Curta lá nossa live Amém? Lá no Instagram Eliane Braga Lima E seja abençoada em nome de Jesus Aleluia Aleluia Te amo Deus Tua graça Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até o meu deitar Eu cantarei A bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Vivo na bondade de Deus Vivo na bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Coloque a mão no teu coração E canta assim comigo Olha És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Da bondade de Deus Eu cantarei És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Na bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Me entrego tudo a Ti Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Glória a Deus Seva a bondade de Deus sobre a tua vida Aleluia Louvado seja teu nome Senhor Aleluia Oh aleluia Ergulhe nas águas do Senhor Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre meus temores Tua forte irmão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vai falhar E ao teu nome clamarei E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Aleluia Senhor Aleluia Que o Senhor possa nos guiar Que o Senhor possa nos guiar Em tudo que há Em tudo que há em ti Nós confiamos em ti, Senhor Aleluia Aleluia, Senhor Guia-nos, Senhor Guia pelos caminhos da justiça Nas veredas, Senhor Do teu amor Aleluia Aleluia, Senhor Declare comigo Coloque a mão no seu coração E declare comigo essa canção Aleluia Guia-me, Senhor Guia-me, pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me, Senhor Leva-me, mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me, pra que em tudo em ti confie E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me, pra que em tudo em ti confie E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me, pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me, mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Você da sensação E ao teu nome nós clamaremos Senhor E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Oh, 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 oh E além das multas sonharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu E além das multas sonharei Aleluia Glória a Deus Vamos continuar abençoando sua vida, amém? Fica conosco nessa live É um prazer, é uma alegria nós estarmos fazendo parte Desse momento de Deus com a tua vida, com a tua casa Com a tua família, aleluia Fica conosco, essa é uma realização do nosso governo do estado Pará através da fundação cultural Seja abençoado O lego é a tua vida Quem souber pode adorar E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz Que é mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta cova E olha o que o Senhor faz comigo e com você E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Quantos Quantos não viveram Quantos não viveram perigo, né? Já vivi tantos perigos Mas somente o Senhor Mas tua voz me acalmou Porque o Senhor dá ordem Tu dá ordem Nem portas Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É escudo Para os que nele crer Tome posse Para a sua vida Tome posse Porque todas as cadeias Estão sendo quebradas Nessa hora Contra a tua vida Nenhuma enfermidade Nenhuma culpa Ficará de pé diante de ti Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Senhor Aleluia Não há ferroio Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Olha o Senhor quebrando Se acalma Não há voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É escudo Para os que nele crer Coloque a mão no seu coração Nessa hora E tome posse Desse louvor profético De Deus Para a sua vida Porque o Senhor Ele opera Em meio aos louvores Quando Davi Tocava a sua arma Demônios Saíam De corpo De Saúl Então nessa hora O Senhor Está usando esse louvor Eu não sei Mas para te curar Para te libertar Para quebrar cadeias Para curar Enfermidades Contra a tua vida Somente crê E toma posse Porque não há ferrolho Não há enfermidade Que fique de pé Não há nenhuma tranca Não há nada Não há cadeados Que possa aprender Aquilo que o Senhor Tem para ti Então coloque a mão No seu coração Coloque a mão No seu coração Você que está nos assistindo Agora Nessa live E tome posse Desse louvor Porque olha com o Senhor Olha que o Senhor Ministra agora Sobre a tua vida Não há ferrolho Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Nem culpa Aleluia Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Olha o que o Senhor diz Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois só a palavra Somente a palavra Do Senhor É cura É escudo Para os que nele crê Não há Não há ferrolho Recebe a tua cura Tem portas Que fiquem De pé Diante de nós Não há doença Nem culpa Aleluia Que fiquem De pé Diante de nós Sabe por quê? E a tempestade Ela se acalma Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois só a palavra Ela é cura É cura É escudo Para os que nele crê É escudo Para os que nele crê Se você crê Comece a aplaudir o Senhor Comece a glorificar o Senhor E tome posse da sua vitória Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém Eu quero agradecer Amém Pela sua vida Pela sua companhia Nessa live Você é bênção de Deus Para nós Porque eu tenho certeza Que onde você está Você está intercedendo Por nós Eu quero agradecer Essa banda maravilhosa O Yuri o Alain, o Bruno e o Luan que esteve conosco amém, nessa live abençoado e essa realização é do Governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural nosso muito obrigado e que Deus abençoe, amém aleluia, eu quero que você coloque a mão no seu coração e eu quero deixar essa oração no teu coração, Senhor abençoa todos aqueles que estiveram conosco abençoa cada família, porque Senhor nós te sabemos e cremos que no louvor, Senhor, tu opera no louvor, tu cura no louvor, Senhor, tu entrega vitórias quando Paulo e Silas, Senhor, estavam na prisão que eles adoraram a ti cadeias e cadeados se romperam e famílias foram salvas, Senhor e eu creio, Pai, que tu está salvando vidas nesse momento nesta hora, através dessa live nós abençoamos a tua casa, a tua família a tua vida, em nome de Jesus sinta-se abençoado por Deus, nós profetizamos em nome de Jesus amém